Demonstração do funcionamento da central multimídia do fabricante Hyundai. Original do veículo modelo HB20, ano de fabricação compreendido entre 2012 a 2015. De pins no mercado, né? Já se paga R$ 8,48. Filé de lombo bovino 1kg, R$ 38,90. Ovos vermelhos, 30 unidades, R$ 12,98. Cerveja Brama Shop, 269 ml, 1 e... ... O que é isso? 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 Arquivos de vídeo dentro do pendrive O que é isso? 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 Para ter um time comprometido com seu sonho. Sempre atento às inovações para atender aos... Vai cada um pra sua casa Eu vou até uma... O chá, o oxigênio... ...faces do mesmo problema. Fernandes concluiu, ninguém... ...compromisso com você. O ND Notícias segue sendo seu aliado. ND Notícias. ...decagem de vazinhos. Câmera de ré. ... Bluetooth. ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A antena da TV digital. Tchau. 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 E eu fiz uma adaptação de um cabo USB fazer test, o chicote do carro, quando o rádio é instalado no carro, ele já tem um uns corte pronto para ligar o USB no console. para conectar nesses pluges. GPS. O conector da câmera de ré. Dois conductores que vão no rádio e alguns veículos vai ser adaptador aqui para esse conector de 32 vias. Esse macho do rádio deve ter um fêmea no carro, deveria ter um fêmea no carro para fazer a instalação. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Abertura